No começo do jogo o Atlético encontra dificuldades, o ataque não consegue produzir e o Luverdense começa assanhado. Mas aos 18 minutos tudo mudou. Diogo Campos recebeu pela esquerda e quase errente a linha de fundo cruzou. Jorginho escorou de cabeça para ele, Kaique, de meia bicicleta, que golaço, Atlético 1 a 0. Uma pintura de gol, hein? Já fiz alguns gols, né? Alguns gols bonitos, mas hoje realmente é uma noite especial para mim. Seria uma noite daquelas para o atacante Kaique. A bola persegue na primeira tentativa de chapa nas mãos do goleiro. A bola persegue parte 2. Kaique se joga na bola para fora do gol. Ih, rapaz, a bola persegue parte final. Diogo Campos erra no toque e a bola acaba sobrando para ele. Kaique, chute forte e cruzado, Atlético 2 a 0. Tiago Primão estava substituindo o Pedro Bambu, mas com esse toque magistral veio para ficar. Deixou o Kaique cara a cara com o goleiro, ele driblou e rolou para trás. Diogo Campos, tufe, Atlético 3 a 0. No segundo tempo o time só administrou o placar. E aos 31 minutos o Willian Arão arriscou esse chute de fora da área. Uh, passou perto, hein? No último momento do jogo, Rubinho chuta forte na cobrança da falta. E o fortemente gripado goleiro Márcio espalmou para fora. O ataque rubro-negro funcionou no Serra Dourada. Três gols com participações de Kaique e Diogo Campos. André Luiz, o então titular, só entrou no segundo tempo. Ele escolheu o Kaique e o Diogo para começar. Eu sou artilheiro da equipe, mas os desgastes a gente vem tendo de terça e sexta. O calendário é complicado, então a gente vem desgastando nos jogos e acaba perdendo espaço. E eles vêm com um pouco de ritmo de jogo, mas mais descansados. Mas eles entraram bem e vamos torcer para dar tudo certo. O Atlético precisou apenas do primeiro tempo para vencer o Luverdense por 3 a 0. O próximo jogo será em Recife contra o Náutico. Adversário direto na briga para se classificar a elite do futebol brasileiro. Hoje o Dragão está a seis pontos do Havaí, primeiro time classificado para a Série A. Degrau a degrau a gente está se aproximando. Tem uma longa caminhada, são mais sete finais. Ninguém, todo mundo sabe o quanto é difícil o nosso dia a dia. A preparação, como é complicada. Os nossos problemas internos todo mundo sabe. Mas a gente vem administrando da melhor maneira possível. Os jogadores compraram a ideia, estão se entregando de corpo e alma em todos os jogos. Então o que para muitos era sonho, vai se tornando realidade. Mas é com os pés no chão, é com humildade, é buscando cada partida dar o seu melhor para honrar a nossa camisa. O técnico Wagner Lopes tem um aproveitamento superior a 60% no clube. Estreou no dia 9 de setembro contra a Ponte Preta. Os dirigentes já falam abertamente que o querem para o próximo ano. Mas, sem receber, fica difícil. O que eu aceitaria? Eu só quero receber, né? Mas eu aceitaria sim. Mas ninguém me falou nada ainda, viu? Por favor, pede para ele vir falar comigo, que eu converso de bom grado.